Só me sabe bem que ele que fazia o passe Mas ele se pediu o cabo-baça Que eu deixe a mágoa feita tudo o que não passa De joelhos se implorou o cabo-baça Tudo que não é para não ficar bem Já ouvi para mim o que você precisa fazer Gás de direito igual se é bom Também porque eu sage bem Na história é bonito que eu purifico a raça Corro uma mala, baby, fala comigo Dá-me mais um chance de te tornar fácil A mim sabe, mabucano, bobo sabe, me também Menina, pensa bem de coração Reggae, boca, tem espaço para amar ninguém E aí Cabo, vai, não Gakê, deixa E aí 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 Mufazes que estão me largando para ali Hey! Nunca pensa na mim Homem, isso tá valoriza Realmente isso há horas que perdi Eu tenho um mar na minha vida Eu não sou um que hoje me emprende Acabo de trocar do futuro Para um simples momento Pare de bom, medaliza Tração que eu tá a fazer o melhor Nigga, nigga, hoje não se páram, pensa Juro, já arrependo, sai da meta Maior era o que já comete Fui, deixe o bãe dele, gata, esqueci Tadaba de tudo para ter ele Desvesta, seba, diferente Tá, jura, eu não te prometi Gata, quando disse, mas Com o bãe poder, já, por trás Nós não era o sol Gata, aguenta, sim, ó Cabo, bãe, não Sembo, pensam Hey! Com o bãe, sempre, pensa na mim Faz de tudo Pá, bãe, fica ali Tudududu a unha, baby Bú faze que estou de larga um pali Hey! Bucá, pensa na mim Mú faze tudo Pá, bãe, fica ali Tudududu a unha, baby Bú faze que estou de larga um pali Tudududu a unha, baby Bú faze que estou de larga um pali Bú faze tudo Pá, bãe, fica ali Tudududu a unha, baby Bú faze que estou de larga um pali Bú faze que estou de larga um pali Ôi, 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 a inação Ôi, ôi Ú, ôi Ú, ôi